Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, estamos aqui de volta com o nosso modo carreira com o Sheffield e vamos dar sequência, né galera? A continuidade da temporada, a janela de transferências, daqui a pouco vamos estrear na Copa contra o Charlton. Então, bora lá para mais um episódio. Meu nome é Cristiano, você está aqui no canal CrisGamer e desde já, pessoal, já queria agradecer os últimos comentários, tá? Os novos inscritos, muito obrigado pela força, pelo apoio, tamo junto demais. E eu vou mostrar para vocês aqui que as indicações que vocês fizeram, eu adicionei todo mundo aqui na lista de transferência, tá? Todo mundo que vocês falaram aí nos comentários, eu vou passar aqui os jogadores que estão na nossa lista de transferências. Eu adicionei aqui, falta a gente receber alguns relatórios. E aí, assim que chegar, a gente termina de trazer os nossos reforços, né? E a gente fecha o nosso elenco. Então, eu estou passando aqui todo mundo que eu tenho na lista, ó. O Santos, o Adebayo, que foi a indicação de vocês aí. Então, alguns jogadores que eu já tinha colocado, alguns que a gente já tentou e não deu certo. Então, tá todo mundo aqui, essa é a nossa lista de transferências. Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês uma situação aqui. O nosso armador titular vem sendo o Berahino, só que ele não está jogando muito bem. Eu não estou gostando dele durante os jogos. E tem duas coisas. Ele está com 70 de over, com 28 anos. Dificilmente ele vai evoluir mais. E outra questão é que, mostrar para vocês aqui, o contrato dele está expirando. Então, no meio da temporada, ele já vai poder assinar um pré-contrato. Aqui, ó. Mostrar para vocês. Expira em 11 meses. O que eu pensei em fazer, pessoal? Vender ele agora. Olha, vocês podem perceber que ele já está desvalorizando. Já caiu 7% do valor dele. Vender ele agora, a gente não vai conseguir uma grana muito boa. E eu pensei em fazer o seguinte, pessoal. Eu estava analisando a nossa lista de transferências. Vou até mostrar para vocês. Eu consegui trazer, negociar, né? Na verdade, com um jogador muito bom, melhor que o Berahino, por um valor bem acessível. E aí, a gente poderia incluir o Berahino numa outra negociação com alguma posição que a gente está mais carente, né? Que eu acho que seria bom a gente investir, pelo menos, em mais um zagueiro. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse Isa Brown aqui, armador inglês. Olha só que top. Face real. 70 de overall. Mesmo overall do Berahino. Porém, ele tem 24 anos. E vocês podem ver que as estatísticas dele é muito boa. Ele tem uma capacidade atlética razoável. Aqui, ele tem uma boa velocidade, boa aceleração. Então, é um jogador bom, com bom passe, bom drible. Acho que cairia bem ali, para a gente, nesse setor ofensivo do campo, né? Então, se a gente conseguir negociar com ele, ele vem para ser o nosso camisa 10. Então, bora lá já. Vamos negociar direto aqui. Eu não mostrei para vocês, mas ele vai custar 1 milhão e 700 mil euros. Está aqui, ó. Só que ele vale 2 milhões e 200. Então, a gente está pagando muito abaixo do valor de mercado. Eu tentei oferecer o próprio Berahino. Eles não quiseram, mas toparam uma oferta de 1 milhão e 700. Então, vamos negociar aqui com ele. Se a gente trouxer, acho que vai ser muito bom, hein, pessoal? É bom jogador. Vai chegar para ser o nosso camisa 10 ali no meio campo, né? Bora lá. Chegou o Alex Ferguson aí para negociar. E ele tem um salário alto e ele vem para ser importante, né, galera? Vem para ser importante. Ele está na Championship, então vai regredir uma divisão. Mas, aí, ó. Ele quer crucial. Ok. Ele vai ser crucial mesmo. Show de bola. 3 anos. Vamos colocar aqui 4. Projeto a longo prazo, né? Eu não quero multa recisória. Beleza. E olha só, galera. Ele topa receber um pouco menos. Aceitou o desafio de vir para o Sheffield nessa reconstrução. Vai receber um pouco menos, mas eu vou pagar uma luva boa ali para ele. Vamos ver se ele topa receber 7.7 mil por semana. É, ele quer um pouco mais, né? 9. Mas eu vou pagar, que ele é ótimo jogador. Então, tá aí, galera. Isa Brown. Seja bem-vindo. Já vamos colocar ele no nosso elenco ali. Muito bom. Acho que vai ser um ótimo reforço, viu? Ótimo reforço para a gente. E aí, a gente deixa o Berahino, por enquanto, como opção de banco. Se a gente conseguir algum zagueiro, eu vou tentar negociar pelo Berahino. Então, já vamos adicionar aqui o Brown no elenco. Vamos tirar aqui esse wing aqui, que ele não é nosso. Vamos colocar o Brown. E vamos deixar o Brown aqui de titular. Ele vai ser o nosso meia, né? Vai ser o nosso armador, juntamente com o Benan aqui e o Adeniran segurando as pontas aqui na volância. Vou até dar uma recuada nele aqui, beleza? E bora lá, né? Já adicionar um treinamento para ele aqui, né, galera? Ah, cadê o Brown? Tá aqui, ó. Vamos ver. E ele chega já valendo 2 milhões, ou seja, a gente pagou uns 700. Ele chega valendo 2 milhões, tá ótimo. Caiu com a camisa 16, vamos colocar aqui a 18 para ele. Beleza, 18. Tá sem alguém, então show de bola. E vamos colocar um treinamento aqui também para ele, né? Ele tem apenas 24 anos, ó. Então, aqui, em 16 semanas ele já vai evoluir. Show, deixa eu tentar evoluir a finalização dele, né? Beleza. E aí, galera? Outra sugestão de vocês aí também foi colocar o idioma em inglês pela questão do patrocínio. Só que eu não sei porquê. Não sei se é o meu jogo que tá bugado ou pelo menos aqui na edição do elenco não tá aparecendo. O patrocínio nosso aqui não tá aparecendo. Vocês podem ver que o idioma tá no inglês. Mas vamos ver se na hora do jogo aparece, né? Se não aparecer, depois eu troco pro brasileiro mesmo. Então é isso, pessoal. Tá aí a apresentação do Brawl. Vamos dar uma conferida aqui. Show de bola. Mais um reforço pro nosso time. Como ele vem pra assumir o lugar do Berahino, a gente pode incluir o Berahino numa negociação pra trazer um outro zagueiro, né? Mas, enquanto os relatórios não chegam, bora avançar a data aqui que a gente vai ter estreia na Copa. Jogo contra o Charlton vai ser partida difícil. Então, bora lá. Sem mais enrolações, vamos para o jogo contra o Charlton. Tá aí, então, galera. Bora lá para o jogo. Jogo contra o Charlton. A gente já venceu eles, né? Na estreia da Ligue 1. Vamos ver se a gente consegue repetir o feito aqui. Agora é jogo de Copa, né? Lembrando que não vai ser a nossa prioridade. Os jogos de Copa. Se a gente avançar, ótimo. Mas a nossa prioridade total é a Ligue 1. É subir de divisão, né, galera? Então, bora lá. Vai rolar a bola. Vamos pra cima do Charlton. Bora em busca da vitória. Estreia do nosso Brawl. Vamos ver se ele joga bem, né? Já vamos chegando aqui pela direita. O Azouro vem na velocidade. Olha o Brawl pra fora. E quase já sai o primeiro gol do Brawl. No primeiro toque na bola dele com a nossa camisa. E olha aí. Esse uniforme é bem bonito. Ele com a face real. Show de bola, hein, galera? Olha o cruzamento. Gol do Charlton Leco. Jonathan Leco. O atacante deles. Está até na nossa lista de transferências. É um bom jogador. Jogada ensaiada deles ali no escanteio. A cabeçada no primeiro pau. Para trás. E o Leco escorou. Aí não tinha o que fazer, né? O Farrell foi para a bola. Mas não dava para chegar, né, galera? Está lá. E olha o Charlton saindo na frente. 1x0. Olha o Brawl. Já meteu bola na frente para o Coroma. Ele tem velocidade. O Camberto está chegando. É só fazer. É só fazer. Gol do Sheffield. Está lá. Que contra-ataque bem desenhado. E o Brawl já apareceu bem ali puxando o contra-ataque. Botou o Coroma na velocidade. Ele avançou na ponta esquerda. Viu o Camberi chegando. O Camberi dominou. E fez o gol de centroavante, né, galera? Ele está numa fase muito boa. Dominou. Só tirou do goleirão. Está lá. Empata o jogo. Comemora o Ferguson Junior. Tudo igual. 1x1. Olha agora com perigo. Bola rolada. Olha a batida. Farrell defende. Fecha. Olha a bola no meio. E o gol. Gol do Charlton. Mais uma vez a nossa defesa. Deu espaço ali, hein, galera? Deu espaço. Olha a troca de passe. Foi uma bela jogada. O Yorfa tentou roubar a bola lá na frente. Não conseguiu. E aí a batida no canto. Sem chance para o nosso goleiro. Finalzinho de primeiro tempo. Eles fazem 2x1. Vamos lá. E chega o nosso time pela ponta direita. Olha o Barker. O gol do Sheffield. Está lá contra-ataque. Olha essa arrancada do Azouro. Eu coloquei o Barker no intervalo. O Camberi estava cansado. A velocidade é bom para ele. Ele recebe na frente do goleirão. Domina. Bate no canto. Está lá. Barker. É o primeiro gol. Com a nossa camisa. Empata o jogo, Sheffield. Olha o contra-ataque. Pode ser bom. Olha a bola em velocidade. Bola no Coroma. Vamos. Dá para bater cruzado. Pega o goleiro. Está aí, galera. Fim de jogo. Partida termina empatada. E agora? Será que teremos prorrogação? Ai, meu Deus. Teremos o drama das penalidades, pessoal. Ai, 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 ai. Agora complicou, hein? Agora complicou de vez a nossa vida. Bora lá, então. E vem aí o primeiro cobrador. Vai começar. Farrell. Defendeu Farrell bem o nosso goleiro. Vamos lá. Vamos fazer, né? Brown. Estreante. Ai, bateu mal, Brown. Que disputa. Tudo igual. Olha o Farrell de novo. Farrell de novo. Vamos lá. Vamos acertar, né, time? Vamos acertar. Azouro. Bateu e é gol. Gol do Sheffield. Vamos lá. Farrell vai imitando. De novo o Farrell incrível. Três pênaltis e três defesas. Vamos lá. Me bom para o gol do Sheffield. Vamos lá. Nosso goleiro vai fazendo uma mitagem épica aqui. Se pegar, a gente está classificado. Farrell, meu Deus, no meio. No meio do gol. Vamos lá. Barker. Barker que fez o gol do empate. Se fizer, a gente está classificado. Vamos lá, Barker. É para meter. Vai, Barker, para a bola. Pegou o goleiro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Temos a chance ainda. Farrell está em uma fase boa. Vamos lá. Vamos, Farrell. Gol. Ai, ai, ai. Temos a chance ainda, pessoal. Coroma. Coroma. Vamos lá, Coroma. Vamos fazer esse gol. Vamos fazer esse gol. Vamos lá. Tentar bater aqui no canto. Vamos lá. Coroma. Vai para a bola. Para o gol do chefe. Estamos classificados na Copa da Liga. E vocês podem ver, galera, que o jogo foi equilibrado. Foi difícil. As chances foram equilibradas. Aposta de bola também. O jogo terminou empatado, né? Mas, nos pênaltis, o nosso goleirão mitou. E está aqui, galera. Recebemos uma proposta pelo nosso goleiro Wildmich. Nosso goleirão reserva. Ele pode valer até 1 milhão e 50 mil euros. Deixa eu dar só uma conferida aqui. Se a gente tem um outro goleiro reserva. Porque se a gente conseguir vender ele... Vamos lá ver. Temos esse Dawson aqui, cara. Qualquer coisa, a gente pode trazer o Dawson. O Dawson está emprestado. A gente pode chamar ele aqui de volta. Cara, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos negociar aqui. Se eles toparem pagar pelo Wildmich, a gente traz o Dawson. E deixa ele como goleiro reserva. Vamos negociar aqui. Vamos tentar pegar uma graninha boa. Vamos lá. Eles estão oferecendo 930 mil euros. Então, tá. 1 milhão de euros. 1 milhão de euros vocês levam. Vamos lá. Arredondo o valor. Vamos arredondar isso aí, né? Tá aí. Fechado então, galera. Se o goleirão aceitar ir pra lá, a gente chama o nosso goleiro que está emprestado pelo Exter de volta pra compor o banco, né? Show. Pode ser uma grana que pode ajudar a gente aí. E agora, pessoal, teremos partida contra o Morekambi. Eu vou fazer o seguinte. Vamos simular esse jogo aqui e aí a gente termina, né? É... Completo o encerramento da janela de transferências. Bora lá? Então, vamos simular aqui. Tá aí, pessoal. Confio no meu time. 3x1 pra gente. Gols de Dunkley. O Berahino e o Coroma. Bom resultado pra gente. A gente vai se mantendo lá no alto na tabela. Isso é ótimo. É, e agora, pessoal, teremos as últimas horas de janela de transferência. Então, a gente não recebeu mais relatórios aqui, cara. Então, eu vou ter que ir meio no escuro aqui, né? Sem os overais dos jogadores. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Então, estamos nas últimas 10 horas. Então, vamos avaliar aqui o nosso elenco. O Brown a gente trouxe pra ser o armador titular. Então, a gente pode deixar o Berahino como opção de banco. O Luongo tá acabando o contrato e o Dunkley também. Então, o meu pensamento é o seguinte. Trazer pelo menos mais um zagueiro, pessoal. Mais um zagueiro. E se sobrar uma grana, um meio campista central também pra substituir o Luongo aqui. que tá finalizando o contrato. Então, bora lá pra lista de transferências. Vê o que dá pra gente fazer. Então, vamos lá, galera. Tamo aqui na lista de transferências. E eu tava dando uma olhada aqui. Tem alguns jogadores que não estão interessados em negociar. Cara, e tem esse Greaves aqui. Zagueirão que tá jogando em Portugal, no Gil Vicente. Ele tem umas estatísticas interessantes, cara. Eu não sei o overall dele, mas ele tem apenas 20 anos. E um valor acessível. Vamos tentar negociar com ele aqui? Será que dá? Ah, não querem negociar. Temos aqui esse Ruffers Grant. É um jogador até razoável por um valor. Interessante também, cara. Então, vamos ver se eles topam, mas também não querem negociar. Tá complicado, galera. Então, vamos ver se eu acho alguém aqui que tá disposto a negociar, né? É, pessoal. Achei aqui esse Levy Colville do Huddersfield. O único que topou negociar. Então, eu também não sei o overall, mas ele é jovem. Tem um bom valor razoável. Então, deve ter um bom overall. Então, vamos lá. Vamos dar um tiro no escuro aqui. Vamos ver se rola, né? Centerback. Vamos tentar aqui negociar no Dunkley, né? Que é o nosso zagueirão que tá vencendo o contrato. E vamos oferecer 800 mil euros e mais 5% aqui de cláusula de venda. Vamos lá. Olha, eles topam! Eles topam receber o Dunkley e querem mais 1.150.000. Cara, tá bem justo. Mas eu vou abaixar um pouco mais aqui. Vamos lá. Eu vou oferecer 940 mil euros. Vamos ver o que eles falam. Show de bola. Não sei o overall, mas é um jogador jovem. Tá aí. Toparam 940. E aumentaram ali a cláusula de venda pra 4%. Eu vou fechar. Vou aceitar. Vamos apertar as mãos. Show de bola, galera. Vamos ver. Espero que o overall dele não seja tão baixo, né? Mas, como é um jogador que vai vir pra compor o elenco, não tem tanto problema. Então, já sem perder tempos, vamos negociar com ele aqui. Vamos lá. Beleza. Salário bem acessível. 500 mil euros semanais. Tá ótimo. Com uma luva ali de 4.7. E tá aí, galera. Mais um reforço chegando para o Sheffield. Zagueirão jovem aqui. Promissor, ao que tudo indica, do Huddersfield. Show de bola. Então, vamos ver lá o overall dele, né? Ainda nos desfizemos do Dunkley, que o contrato tava vencendo. Então, foi uma boa negociação. Já vamos dar uma conferida nele aqui no elenco. Cara, que ótimo zagueiro, meus amigos. Meia, meia de overall com 18 anos. Galera. Poderemos ter descoberto aqui um grande talento, hein? Ele quer o com a camisa 5? Eu vou dar a camisa de numeral 14 pra ele. Vamos lá. Já vamos colocar um treinamento aqui pra ele. 6 semanas e ele já vai evoluir. Pessoal, olha esse zagueiro, cara. Foi um tiro meio que no escuro ali. A gente não tinha o overall dele, mas deu muito bom pra gente. E agora, cara, eu tô até na dúvida. Nós trouxemos o Latte aqui também, que é ótimo zagueiro. Só que, olha só, ele é 65 de overall com 21 anos. E o Colville é 66 com 18, caras. Vamos fazer o seguinte. Vamos comparar aqui. Qual dos dois tem as melhores estatísticas? Vamos ver aqui, né? Quem sabe o Colville pode até assumir a titularidade. O Latte tem mais pace. Vamos ver aqui. O Colville tem mais físico. O Colville é canhoto, né? Vamos ver a velocidade aqui. Aceleração igual. Balanço. Caras, sinceramente, velho. O Jumping e o Latte é melhor. Ele tem mais velocidade, um pouco mais. É, galera. Tô muito na dúvida aqui, cara. Qual dos dois é mais alto? Vamos ver aqui. É, 5'11. E o Colville... 6'3. E o Colville é mais alto ainda, cara. Galera, pra ser bem sincero, vamos fazer o seguinte. Caras, o Colville é um zagueiro promissor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Colville aqui de titular. Vamos estrear ele. Vamos testar ele. E vamos ver, pessoal. Porque poderemos ter descoberto uma nova joia. Um novo talismã aqui da zague, hein? Cara, agora eu fiquei curioso, hein? Fiquei curioso e vou deixar essa bronca aí pra vocês também. Quem vocês acham que deve ser titular? O Colville ou o Latte? É, pessoal. Trouxemos um belo zagueiro aqui. E ainda sobrou uma pequena grana no escritório. E estamos nas últimas 10 horas de mercado. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essas 10 últimas horas... Vamos ficando aqui com a apresentação do Colville. Eu vou deixar pro próximo episódio. E vamos ver se a gente recebe alguma proposta, né? Por algum outro jogador nosso. E vamos ver também se a gente consegue, com essa grana, trazer mais algum jogador pra compor o elenco. E vou deixar a questão pra vocês aí. E agora, quem vai ser o titular do nosso zague ao lado do Iorfa? O Colville acabou de chegar. E, ao que tudo indica, é muito promissor. Ou o nosso Latte, que chegou pra ser titular, né, galera? Então, deixa essa bronca com vocês aí. Deixem nos comentários o que vocês acham. Vou me despedindo por aqui. E pra gente buscar o título da terceira divisão. E bora chegar na Championship, pessoal. Então, é isso, meus queridos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Tamo junto demais. Nos vemos no próximo episódio. Falou. Fui. Fui.